Luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres. Olá, eu sou Paloma Rabelo. E a partir de agora começa o nosso Cinemateca Sagres. O quadro pra você que é fã de séries e filmes. Hoje é o primeiro Cinemateca Sagres do mês de abril. Amanhã, dia 2, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi criada em 2007, pela Organização das Nações Unidas, para acabar com o preconceito que cerca pessoas que têm o transtorno do espectro autista. E pra te ajudar a entender quais são as condições que afetam as pessoas com TEA, nós do Cinemateca Sagres preparamos uma lista. E pra começar as dicas de hoje, vamos com o farol das orcas. É um animal fascinante. Beto é um biólogo e guarda-faunas argentino, que por anos foi responsável por um poço no extremo sul da Patagônia, onde orcas apareciam para caçar leões marinhos. Ao longo do tempo, Beto desenvolveu um laço com os grandes animais. Isso acabou chamando a atenção da imprensa. O fato originou um documentário e também um livro, escrito pelo próprio biólogo, que se tornou base para o longa O Farol das Orcas. Chegando para o público brasileiro pela Netflix, a trama mostra a vida de Beto em sua isolada moradia, onde conduz seus estudos e mantém um relacionamento de confiança com as orcas. O tal documentário foi assistido por Lola, que é mãe de um menino autista, e presenciou o filho demonstrando sinais de emoções pela primeira vez em muito tempo. A mãe, desesperada para ajudar o filho de qualquer forma, resolve aparecer de surpresa na casa do nosso protagonista. E a nossa segunda dica de hoje é a Typical, que acompanha a vida de um jovem de 18 anos de idade na busca por independência. As quatro temporadas da série já estão disponíveis na Netflix. Como foi a sua sessão com a sua terapeuta hoje? Ela acha que eu deveria me colocar fora e encontrar alguém para ter sexo com. Nesta história, vamos acompanhar a vida de Sam Gardner, um jovem autista de 18 anos de idade que está em busca da sua própria independência, começando por arrumar uma namorada. Nesta jornada repleta de desafios, mas que rende boas risadas, ele e sua família aprendem a lidar com as dificuldades da vida e descobrem que o significado de ser uma pessoa normal não é tão óbvio assim. A série mostra o crescimento do jovem, desde o último ano do ensino médio até a ida para a faculdade, e a dificuldade da mãe do nosso protagonista em admitir que Sam é capaz de se cuidar muito bem sozinho. E a nossa terceira dica de hoje é a série O Bom Doutor, que já está disponível na Globoplay. Em O Bom Doutor, um jovem cirurgião é diagnosticado com transtorno do espectro autista e savantismo, um distúrbio psíquico raro. Ele é recrutado para trabalhar na ala pediátrica de um hospital de prestígio. Apesar do seu nível de conhecimento na área da medicina, esse médico não consegue se relacionar com o mundo à sua volta. Resta saber se esta dificuldade será um problema na hora de salvar vidas. E para fechar as dicas do Cinemateca Sagres de hoje, vamos com um documentário, Em Um Mundo Interior. Acompanhe a vida de crianças e das famílias delas também, de diferentes regiões brasileiras e também de diferentes classes sociais. Deve até um ano... Quase dois. É, dois anos, sem nenhum problema. O documentário registra a vida de famílias de classes sociais e regiões distintas, cujos filhos manifestam transtornos sensoriais ou cognitivos, buscando compreender a percepção do mundo pelo ponto de vista dos jovens com o transtorno do espectro autista. E essas foram as nossas dicas desta semana. O Cinemateca Sagres fica por aqui. Até semana que vem. Luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres.